Eu sou raparigueiro, vivo na cantaia Eu rodo a noite inteira e vivo na cantaia Quase que eu não bebo, só de segunda a sexta-feira Sábado e domingo eu vou cair na BBT Sábado e domingo eu vou cair na BBT Pego meu carrão, lato ele de mulher Roda a noite inteira e vou posar no cabaré Eu sou rapariguê e vivo na gandai Eu rodo a noite inteira, trai de um rabo onde sai Eu sou rapariguê e vivo na gandai Eu rodo a noite inteira, trai de um rabo onde sai Eu sou rapariguê e vivo na gandai Eu rodo a noite inteira, trai de um rabo onde sai Eu sou rapariguê e vivo na gandai Eu rodo a noite inteira, trai de um rabo onde sai Eu sou rapariguê e vivo na gandai Eu rodo a noite inteira, trai de um rabo onde sai Eu sou rapariguê e vivo na gandai Eu rodo a noite inteira, trai de um rabo onde sai Pego meu carrão, lato ele de mulher Roda a noite inteira e vou posar no cabaré Eu pego meu carrão, lato ele de mulher Roda a noite inteira e vou posar no cabaré Quase que eu não bebo, só de segunda, sexta-feira Sábado e domingo eu vou cair na bebedeira Quase que eu não bebo, só de segunda, sexta-feira Sábado e domingo eu vou cair na bebedeira Sou raparigueiro e vivo na gandaia Eu rodo a noite inteira, tragem um rabo do sai Eu sou raparigueiro e vivo na gandaia Eu rodo a noite inteira, tragem um rabo do sai Eu sou raparigueiro e vivo na gandaia Eu rodo a noite inteira, tragem um rabo do sai Eu sou raparigueiro e vivo na gandaia Eu rodo a noite inteira atrás de mim, eu rodo a missa As trilhões do favor, seis anos com você É isso aí galera, quero agradecer primeiramente a Deus papai do céu Que tá nos dando essa oportunidade maravilhosa de fazer esse show maravilhoso com você E dando esse presente pra gente, que é o nosso primeiro DVD Seis anos de sucesso com vocês Quero agradecer também os nossos patrocinadores Nossos amigos que nos apoiou para não estar presente aqui Tony Holanda, solta mais uma pra nós aí meu filho Essa galera quer dançar ou não quer? Vamos dançar com o sonho e o forró Rala o umbigo Vem morena, vem menina Vem comigo, vem rolando a beijadinha Ô morena, ô menina Venha comigo, vem rolando a beijadinha Vem morena, vem menina Vem comigo, vem rolando a beijadinha Ô morena, ô loirinha Venha correndo, vem comigo a beijadinha Vem morena, vem rolando a beijadinha Vem morena, vem rolando a beijadinha Vem morena, vem rolando a beijadinha Rala a coxa e rala o umbigo Rala a coxa e rala o umbigo Rala a coxa e rala o umbigo A noite inteira ela rolando com a beijadinha Ô galera bonita, vamos dançar Esse é o forrózão Zé do Torresmo Mais apaixonado de Arápolis Vem morena, vem menina Venha comigo, vem dançar na beijadinha Ô morena, ô loirinha Venha comigo, vem dançar na beijadinha Mãe, vem morena, vem menina Venha comigo, vem dançar na beijadinha Ô morena, ô loirinha Venha comigo, vem dançar na beijadinha A morena é popozuda Essas meninas é um avião decolar Ela dançando comigo, se embora Conquistou meu coração A morena é popozuda Essas meninas é um avião Ela dançando comigo, se embora Conquistou meu coração Rala a coxa e ralume Rala a coxa e ralume Rala a coxa e ralume A noite inteira ela ralando com a beijadinha Rala a coxa e ralumbi 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 A luz inteira ela ralando comigo Ostinhos Do Farró Vamos dançar galera Tá bonito Seis anos com você Ostinhos do Farró É isso aí galera Chega pra cá e vem dançar com o Suílio do Farró É mais um showsaço apaixonado Pra vocês É a gravação do nosso CD e DVD Ao vivo pra vocês Mais apaixonado de Anápolis É seis anos com vocês Simbora senhor Alô moçada Essa vai pra todos os caminhoneiros do Brasil Quem é caminhoneiro aí dá um grito Sem essa de fusquinha Camaro ou carrão Sem essa de fusquinha Camaro ou carrão Eu vou levar a gata na cabine do caminhão Sem essa de fusquinha Eu vou mostrar pra vocês A gata vem comigo agora chegou a minha vez Sem essa de fusquinha Camaro ou carrão Eu vou levar a gata Eu vou levar a gata na cabine do caminhão Sem essa de fusquinha Vou mostrar pra vocês A gata vem comigo agora chegou a minha vez Alô moçada Essa vai pra todos os caminhoneiros do Brasil Um abraço Um abraço dos caminhoneiros do forró Simbora galera Alô moçada Alô moçada Alô moçada Algum relaxando Associando Quando entra já começa a dançar, solta o som dos filhos, o redão vai começar O som é de primeira e vem batendo o bandido, quando aumenta o volume, a sonho quer o céu no chão Sem essa de fusquinha, calmar o meu garrão, eu vou levar a gata na cabine do caminhão Sem essa de fusquinha, eu vou mostrar pra vocês, a gata vem comigo, agora chegou a minha vez Sem essa de fusquinha, calmar o meu garrão, eu vou levar a gata na cabine do caminhão Sem essa de fusquinha, eu vou mostrar pra vocês, a gata vem comigo, agora leva a minha vez A estúdio used to follow Seis anos com você Riva a casa A estúdio used to follow Riva a casa A estúdio used to follow Cachaceiro e vagabundo, e o pior que está podendo, todo dia sai a noite, só chega amanhecendo O cara é feio e barrigudo, mesmo assim é assanhado, toda festa que ele vai, só volta acompanhado Ele olha no espelho, parece que vai quebrar, dá um toque no cabelo, isso só faz pior, sua beleza não existe, é só imaginação Mulher é feio e barrigudo, mulher é feio e barrigudo, cachaceiro e vagabundo, e mesmo assim é assucarado Esse cara é meu cunhado, esse cara é meu cunhado, esse cara é meu cunhado, o bicho é feio e barrigudo, cachaceiro e vagabundo, e mesmo assim é assucarado Cachaceiro e vagabundo, e o pior que está podendo, todo dia sai a noite, só chega amanhecendo O cara é feio e barrigudo, mesmo assim é assucarado, toda festa que ele vai, só volta acompanhado Ele olha no espelho, parece que vai quebrar, dá um toque no cabelo, isso só faz pior, sua beleza não existe, é só imaginação Mulher é feio e barrigudo, mulher é feio e barrigudo, cachaceiro e vagabundo, e mesmo assim é assucarado Hô! Vamo nosotros, construí o fao, é os mais cachaceiro e vagabundo, julhamos, e aos cachanceiro e vagabundo, e o cachorro Rassado Cingado Esse é o Tone Yolanda Esse é o tecladista mais apaixonado do forró Rassado Cingado No forró É chão Cadê o gritinho da galera? Obrigado por tudo Isso Simbora galera Eita Tone Yolanda É chão A chapa esquerdão Viu? A chapa esquentou, minha casa caiu Arranchei uma namorada, minha mulher descobriu A chapa esquentou, minha casa caiu Arrumei uma namorada, minha mulher descobriu A chapa esquentou, minha casa caiu Arrumei uma namorada, minha mulher descobriu A chapa esquentou, minha casa caiu Arrumei uma namorada, minha mulher descobriu Ah Tone Yolanda Quem sabe faz ouvir viadores, é só os sonhos do forró, hein? Segura, galera! Fim de semana eu fui pro forró Dança a noite inteira, nunca vi coisa melhor Fim de semana eu fui pro forró Dança a noite inteira, nunca vi coisa melhor Cheguei em casa de madrugas De ponta, de pé, mas a mulher já me esperava Cheguei em casa de madrugas De ponta, de pé, mas a mulher já me esperava A chapa esquentou, minha casa caiu Arranchei uma namorada, minha mulher descobriu A chapa esquentou, minha casa caiu Arranchei uma namorada, minha mulher descobriu A chapa esquentou, minha casa caiu Arranchei uma namorada, minha mulher descobriu A chapa esquentou, minha casa caiu Arranchei uma namorada, minha mulher descobriu Eu não vou arrumar a namorada mais não, viu, Davi? Eu não quero nem saber da história Eu quero saber quem foi que te contou Pode pegar de pau, homem E o ar, eu não vou arrumar a namorada mais não, viu, Davi? A chapa esquentou, minha casa caiu Arranchei uma namorada, minha mulher descobriu A chapa esquentou, minha casa caiu Arranchei uma namorada, minha mulher descobriu Mas a chapa esquentou, minha casa caiu Arranchei uma namorada, minha mulher descobriu A chapa esquentou, minha casa caiu Arranchei uma namorada, minha mulher descobriu Viu? Ó, me falaram que lá na minha rua tá tendo um tarado, hein Eu não sei quem viu a minha vida Só sei que eu tenho a moto vermelha Toma cuidado por aí Então não sei me cuidar, não tá vendo que eu sou polícia não? E olha, aos tios, irmão Tem um tarado em minha rua Atacou minha vizinha Numa moto vermelha, invocada igual a minha Tá me julgando na maldade Tão achando que é a minha Sempre vivi na cidade Sempre vivi na cidade Nunca que eu saí da linha Tão me julgando na maldade Tão achando que é a minha Sempre vivi na cidade Nunca que eu saí da linha A minha é grande É muito mais comprida Só usa roda laga, roda preta e rosca lisa Ela não é vermelha É quase um G em cima Se você montar nela Pode crer, você se liga A minha é grande É muito mais comprida Só usa roda laga, roda preta e rosca lisa Ela é vermelha É quase um G em cima Se você montar nela Pode crer, você se liga Oh!